Você deve ter visto essa semana uma situação que nós mostramos inclusive aqui no BG. Um casamento que foi cancelado no Brasil porque a noiva esqueceu dessa regra. Olha qual é a regra. Vamos assistir juntos. A cerimônia seguia normalmente. Em vez de dizer o tão esperado sim, a noiva decidiu fazer uma brincadeira para quebrar o gelo. A piada arrancou risadas dos convidados, mas não do cerimonialista que encerrou o casamento na hora. Pode acreditar, a cerimônia foi cancelada. Na internet muita gente ficou chocada com a decisão. Mas pela lei, a recusa em confirmar a vontade de casar, mesmo que seja de brincadeira, leva à suspensão imediata do casamento. A lua de mel vai ficar para depois, já que o casal teve que remarcar a cerimônia. É um assunto polêmico. Eu confesso que não sabia que teria essa gravidade, até porque ela fala bem rapidinho. Não, sim. E aí quem estava fazendo a cerimônia logo fala. Agora não dá para a gente concluir isso. Tem que ser remarcado o casamento. A gente continua nesse assunto porque ao vivo essa situação a gente vai discutir com a Daiane Santos. Um flagrante, a reportagem a gente mostrou mais uma vez. Esse flagrante deu o que falar. A gente quer saber, Dai, afinal, o juiz de paz, ele agiu certo? Essa brincadeira era tão grave ou não tanto assim? Era grave sim, viu, Wagner? Inclusive, tem em lei isso explicado de que não pode, porque é uma cerimônia, um rito e tem toda a seriedade. Para explicar para a gente um pouco sobre essa lei, de que forma que esse juiz agiu, se foi correta, se não foi, a gente está aqui ao lado da Carla Chons, ela que é advogada especialista em família. Bom, doutora, o juiz agiu de maneira correta se a gente for pegar ali a lei, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, Daiane. Sim, ele agiu de forma correta. Há quem entenda que ele possa ter sido muito legalista, mas ele agiu de acordo com o Código Civil. O artigo 1538 do Código Civil prevê, lá entre as hipóteses de suspensão da cerimônia, quando a parte, na hora de responder a pergunta ali, se aceita de livre e espontânea vontade, se ela disser não, é motivo de suspensão da cerimônia. Inclusive, a retratação não pode nem ser feita no mesmo dia, de acordo com a lei. Então, eles tiveram que remarcar, gerou toda uma comoção, né? As pessoas ficaram ali um pouco perdidas porque não sabiam que isso acontecia e que poderia acontecer, mas o juiz, por mais que tenha sido um pouco mais duro, ele agiu, sim, de forma correta, né? De acordo com a lei, sim, né? As pessoas têm a celebração do casamento com o momento festivo de descontração, mas a hora formal ali de responder, né? É a celebração de um contrato e, como tal, tem as formalidades. Então, agiu de acordo com a lei. Doutora, o que mais diz essa lei? Que a senhora falou que tem alguns critérios ali, que o cancelamento, como foi desse caso, ele pode acontecer. De que forma, além dessa, ele pode também ser cancelado? Lá no 1538, são três hipóteses, né? A primeira é quando a pessoa não manifestar a sua vontade, que é na hora da pergunta, é de livre e espontânea vontade, então não manifestar a vontade, não dizer sim, ou na pergunta, né, se é de livre e espontânea vontade dizer não, ainda que depois tenha se retratado, como foi o caso do vídeo. E a terceira é quando a pessoa demonstrar arrependimento. São essas três hipóteses do 1538 que autorizam, que determinam a suspensão da celebração. Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque se brincar, pode sim ser cancelado. É, não é um bom momento para esse tipo de brincadeira. Bom guardar a brincadeira para o momento da festa, né, Wagner? Que aí tudo é permitido e não tem aí a preocupação, ou quem sabe, a possibilidade, né, de ter o casamento cancelado e aí a festa e tudo mais adiado, né? Odai, eu quero fazer uma outra pergunta. Pode ser até besteira, mas de repente alguém tem essa dúvida, já que você está com uma especialista aí. A gente costumava ver, principalmente em novela, isso é tradicional, enfim, em casamento, tanto religioso, em alguns casos já de civil, com o juiz de paz, não essa questão da noiva ou do noivo disserem não. Mas aquele caso de, ah, tem alguém contra, fale agora, ou caule-se para sempre. Não tem mais esse discurso, mas e se alguém chega numa cerimônia e fala isso? É sério ou isso já existiu alguma vez na lei ou é brincadeira, é algo mais cenográfico? Boa pergunta, viu, Wagner? A gente vai fazer o questionamento aqui pra doutora. Naqueles casos que a gente vê em novela, em filme, que é bastante comum, né, de entrar uma pessoa pra interromper a cerimônia, dizendo que tem alguma coisa ali a falar, por exemplo, né? Claro que o discurso do fale agora, o cálice para sempre, não tem mais. Mas nesses casos, também é possível ter o cancelamento ou a cerimônia interrompida? Por que a gente não vê isso só vendo as novelas, né? Tem os proclames que é o momento, então tem a publicação lá em edital dos proclames, que esse é o momento das pessoas que têm conhecimento de algum fato que impeça aquela celebração se manifestarem, né? Então, os proclames é o momento apropriado pra isso e de resto a gente vê só em novela. Se invadir a cerimônia, pode ter algum problema também? Depende da situação da invasão, mas a princípio o invasor deve ser responsabilizado. Se os noivos estiverem de modo consciente, atendendo aí, se manifestando consciente, intervenções de terceiros devem ser analisadas caso a caso. Olha só, Wagner, então é caso a caso, mas normalmente é cenográfico mesmo, viu? Então, eu chamo o pessoal de casa, né, Daj, já que a gente tá com a especialista, obrigado por participar conosco também, a participar com a gente pelo WhatsApp. O que você acha? Você sabia disso? Sabia que, quem sabe, uma brincadeira nesse caso que a gente discutiu agora, onde a noiva falou, não, sim, voltou atrás e já não valia mais, teve que remarcar a data, ter os novos custos. Você sabia disso? O que você acha? Você tinha conhecimento? Acha que é demais? Lembrando que tá preconizado na lei, então isso pode acontecer. O como agiu no vídeo, de acordo com a nossa especialista, foi correto. Já sabia? Manda mensagem pra gente, achou demais, já viu alguém fazendo uma brincadeira parecida com essa? Compartilha com a gente.